Eu sou o professor Eric Jefferson do Jeff Jump e vim trazer essa aula de jump com músicas de funk completinha para você. Bora pular? Bora queimar a caloria? Sim, bora vem comigo! Vamos lá! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama, precisa raciocinar, que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me dar um pra dizer que na ventana. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer forma. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, mas de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, meu rolê valeu, então senta bem, senta bem. Exato. 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 Vem! Exato! 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 1, 2, 1, 3, 2, 1. Vem pra cá, eu me come pra dizer que não aguentava Não tem que ser essa letra pra te sentir mal Mas se você não dá, não causa falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mais preciso de você, meu rolê valeu Então senta bem, senta bem Foto, pessoal 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 Foto 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 Foto, pessoal Foto, pessoal Vai, vai, vai! Tchau! Cabeça, 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 tudo! Cabeça, 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 tudo! QuintaIL? QuintaIL não tem que serрав Surface Taxa Cabeça, gente! Adoro! Vasco, uma das futechas pra vocês modelos 화? Quebra! Na boate, DJ vai tocar O som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela, falha lazer Quando o salto da boção Com a mão no joelho, olhando pro lado Descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral descer Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral descer Vou pro baile Vou zoar Quando toca um funk Que as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela, o baile é lazer Quando o salto da boção Com a mão no joelho, olhando pro lado Descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral desce Que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Ao som do coringa Ninguém para de dançar Na favela vale a lazer Quando solto o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado Descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Coloura, moreno, mulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Direito Duplo Desenque-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se! Eu, eu, eu! Tchau, tchau... Tchau... Tchau, tchau... Vaz o quadradinho pra mim Pra mim, pra mim, pra mim! Sabe, prazer? Ai, é bem mais ronheiro! Lá pra lá, direto! Vem! Vai, vai, vai! Tira, tô! Tudo! Partindo do... Ei! Ei! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Valeu demais! Vai, vai, vai! Uh! E aí, suou? Será que queimou muito a calor aí? Tenho certeza que sim, hein? Ó, se isso for suficiente pra você, tá tranquilo, regira fundo, tá? Agora, se você quiser mais, a gente tem a segunda parte dessa aula completa de punk. Essa primeira com músicas TBT, músicas nostálgicas e agora com as músicas um pouquinho mais atuais. Beleza? Vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!